Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do FBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre boas práticas de desenvolvimento e organização de código-fonte em HTML. Eu estou aqui com o arquivo que a gente fez na aula passada sobre listas e você deve ter percebido que conforme o tamanho dos nossos arquivos aumenta, a bagunça aumenta também. Só que até agora a gente utilizou uma péssima prática de desenvolvimento que é a não identação, a não organização do nosso código-fonte. E na aula de hoje a gente vai mudar esse conceito. Até agora a gente estava apegado somente ao conceito de tags, de HTML, de conhecimento do nosso ambiente de desenvolvimento e agora a gente vai entender como que se desenvolve utilizando-se boas práticas de programação. Além disso, nós vamos entender também o conceito de elementos pai, filho e irmãos. Para que isso seja possível, a gente vai começar organizando o nosso código-fonte. Como que funciona a organização do código-fonte? Ela passa por um princípio básico chamado identação do código. A identação consiste em organizar o seu código-fonte de acordo com a estrutura básica de elementos uns dentro dos outros. Na prática aqui a gente teria o seguinte, nós temos a tag HTML que é aberta aqui na linha 3 e fechada aqui na nossa linha 40, neste meu exemplo. O que acontece? Tudo que está aqui dentro da tag HTML significa que pertence, que é filho da tag HTML. Então, todo esse conteúdo aqui dentro da tag HTML deve estar mais à direita da tag HTML. Isso é feito utilizando o tab, a tabulação. Então, se você selecionar todo esse bloco de código aqui e pressionar tab uma vez, você vai ter uma identação de código. Essa identação está dizendo para nós o seguinte, toda essa linha aqui está dentro da nossa tag HTML. Até aí tudo bem, só que não pode ser tudo numa linha só, por exemplo, a tag red e a tag body ficam filhas do nosso elemento HTML. Só que a tag title e a tag meta, elas são filhas de red, então elas devem ficar um nível à direita da tag red. Dentro de body, a mesma coisa, tudo que estiver dentro aqui do body deve estar um nível à esquerda. Então, no caso, o H₁ é filho do body, a UL é filha do body, a LI é filha do UL, então a LI não pode estar alinhada com a UL, ela tem que estar um nível à direita. Então, as LI devem estar mais à direita da UL, porque elas são filhas da UL que é filha do body. As LI, por sua vez, todas estão na mesma linha aqui, porque elas são elementos que um é irmão do outro, todos são filhos da nossa UL. A mesma coisa vale para OL, todas as LI devem ficar aqui um nível à direita. A mesma coisa vale para a lista de definição. Então, aqui no nosso caso, nós temos a DL e aqui dentro ainda nós poderíamos fazer da seguinte forma. Não seria o correto, mas pela organização seria mais prático de visualizar neste formato aqui. Mas o correto ainda seria ficar todos os itens aqui alinhados, afinal de contas, todos eles são filhos da nossa DL. E agora nós temos um código-fonte com identação e organizado de maneira correta aqui na nossa página. Se você salvar este documento, vir aqui no navegador e atualizar a página, você vai ver que não mudou exatamente nada, porque essa organização aqui não se reflete lá na exibição do conteúdo na página HTML. Essa organização aqui, ela se chama Boas Práticas de Desenvolvimento, porque ela é simplesmente relacionada ao desenvolvedor. Isso aqui é muito útil, principalmente quando você tem páginas grandes, enormes, onde você precisa localizar, por exemplo, eu sei que aqui abre a tag UL, aonde essa tag é fechada, qual que é o fechamento dessa tag aqui? Então, você vai ter que procurar, vai ter que vasculhar o seu código para encontrar. Se você tem uma identação bem feitinha aqui, você não precisa fazer essa busca, é só você seguir aqui, olha, tem inclusive uma marcação bem sutil de uma linha aqui na vertical, e você pode vir seguindo essa linha e você vai encontrar o fechamento dessa tag no local correto. A mesma coisa vale para qualquer outro elemento. Querem saber aonde fecha a minha tag body, se fosse uma tag diferente, nesse caso só tem um body na página, mas é só seguir a linha e você vai encontrar o fechamento. Muito útil e indispensável para quem vai desenvolver sites. Então, você tem que obrigatoriamente organizar o seu código-fonte, não tem como você fugir disso. Identação é o básico. Além da identação, que é o princípio básico de organização do código, você pode também utilizar comentários em sua marcação. Esses comentários, eles não são lidos pelo navegador lá, eles não são mostrados na tela no seu site. Eles servem basicamente para você, desenvolvedor, se orientar e fazer observações de determinados trechos do seu código-fonte. Em HTML, para você começar um comentário, você começa com o sinal de menor, ponto de exclamação e dois hífens. E para terminar um comentário, você coloca dois hífens e um sinal de maior. Tudo que estiver entre esses dois delimitadores não vai ser lido pelo navegador. Então, eu vou colocar aqui um comentário de teste. Coloquei o meu comentário aqui no início da minha lista. Agora, eu vou descer aqui no final da minha UL e vou colocar outro comentário. Inseri os dois comentários, salvei meu documento. Agora, eu vou vir aqui na minha página, vou atualizar ela e você pode ver que nada mudou na exibição do conteúdo. Porém, se você visualizar aqui o código-fonte dela, você vai ver que existe aqui um comentário, que foi o primeiro colocado, e aqui o segundo comentário colocado no final da nossa UL. Esses comentários, eles vão ser vistos somente por você e no código-fonte aqui na hora de exibir no navegador. Eles são úteis para orientar você, para ajudar outras pessoas que vão trabalhar no processo e, principalmente, para organizar o seu código se você vai trabalhar com geração de HTML dinâmico. Quando você trabalha com PHP, por exemplo, você divide o site em várias partes. A parte do topo, a parte central, a parte do rodapé. Essas partes são colocadas em arquivos separados. Então, imagina que você tenha aberto aqui uma tag para começar o desenho do seu layout e ela vai fechar só lá no último arquivo, que é o arquivo separado. Como que você vai saber aonde está fechando se elas não estão no mesmo arquivo? Então, para isso, você vai utilizar comentários. Outra coisa que faz parte das boas práticas de desenvolvimento em HTML. O fechamento das tags sempre tem que haver fechamento indiferente se ela for self-close, como no caso da nossa tag meta, ou se ela tiver abertura e fechamento em tags separadas. E quando você definir um atributo igual, o valor desse atributo sempre deve estar dentro de aspas duplas. Então, essa é a regrinha básica das boas práticas de desenvolvimento. Atributos devem ter os seus valores entre aspas duplas. Toda tag deve ter fechamento. E todo código deve estar identado e organizado para você saber quem é filho de quem, quem é irmão de quem, qual é a organização da estrutura do seu código-fonte dentro da sua página HTML. Para finalizar então a nossa aula de hoje, vamos organizar também o nosso arquivo primeiro.html, que era o arquivo da primeira aula. Vamos organizar ele aqui tudo certinho. E notem que após a organização do código com a identação, há uma grande diferença e é muito mais simples de você se localizar dentro da sua página HTML. E assim nós encerramos mais uma aula do nosso curso. Eu espero que você esteja gostando das aulas e que você esteja acima de tudo aprendendo, entendendo tudo que está sendo explicado aqui. Se você ainda não conhecia o RBtec e quiser acompanhar todas as aulas desse curso e nossos outros vídeos também, aí na tela estão aparecendo os endereços para você nos seguir. E se você já é nosso seguidor, muito obrigado pela sua audiência e eu espero todos vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!